Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A erosão na cabeceira da ponte da avenida Getúlio Vargas sobre a sangra das charqueadas está ameaçando a segurança dos pedestres. Nos dois lados da lateral da ponte, enormes crateras estão se formando. Os pedestres que passam pelo local, muitas vezes desapercebidos, quase pisam dentro do buraco. À noite, o perigo se torna ainda maior, quando a iluminação pública do local não é suficiente. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. Música